Olá pessoal, meu nome é André e eu vou tentar ensinar a vocês como mudar os ícones do Blender como essa imagem aqui, vocês podem ver, aqui nós temos os ícones do Blender normalmente mas podemos mudar para esses ícones, eu aprendi a fazer isso lá no site do Blender Total ok, então, antes de fazer isso, vocês vão na pasta de vocês, onde fica o Blender eu guardo aqui no disco HD, aqui em parte do programa Blender Foundation, aqui na pasta Blender.Blender vocês criam essa pasta ícone, se você não tiver, vocês criam, se você tiver, colocam aqui, essa imagem aqui vocês podem pegar lá no Blender, no site Blender Total ou no site do Fórum do Blender Artistas pronto, fazendo isso, você abre o seu Blender, normalmente, vai aqui adicionar, essa técnica só funciona no tema padrão do Blender aqui, vai aqui, vai entre review aqui, cuir em buttons, clica, aqui em outline vocês colocam, icon file, pronto, aqui vocês vem em built in, aqui ó, colocam aqui, já mudamos, já mudamos os ícones clica, mas, se vocês tentarem, se vocês tentarem, só puxar o Blender, o vídeo aqui no bronze, se vocês tentarem, colocar esses ícones, e vocês tentarem, colocar esses ícones no bundle, fica bonito, mas, vocês tentarem salvar aqui, control 1, fechar o Blender, abri novamente e volta para aquele, mas, os ícones, não estão mais, só funcionando lá no, 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 di----� estado. no tema padrão do Blender então vocês vão aqui adicionar aqui we and buttons aqui embaixo aqui ó ok, está tudo cruizado vocês ainda podem fazer isso também draw type e melhorar de acordo com o que eu vi lá no Planet Total vocês podem mudar aqui vai mudando os formatos dos botões aqui ó pronto vocês vem aqui deixa eu caixa assim mesmo vocês vem aqui e salvam control control fecha abre novamente só para testar está tudo lá tudo salvo só funciona isso no default do Blender pronto se vocês quiserem pegar essas imagens como eu tenho aqui pegue todas essas imagens lá no site do eu vou ver se dá para aumentar aqui para vocês o formato aqui senhora diminui vai aqui copia certo vai aqui e clica na imagem para download e ela aparece aqui você vai salva como você também tem essa aqui certo tem essa e essa é isso aí pessoal espero que tenham gostado e até o próximo vídeo tutorial se Deus quiser e ele quer obrigado obrigado fechar aqui daqui a pouco eu vou dormir até os estudos os estudos